VAMO LÁ Ai cacetada Depois dessa queda do chão, fazer de novo hein VAMO LÁ 1, 2, 3 Ai cacetada Depois dessa queda do chão, fazer de novo hein VAMO LÁ 1, 2, 3 Ai cacetada VAMO LÁ Coronaviris Coronaviris Depois dessa queda do chão, fazer de novo hein Ai cacetada Ai eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Ai coisas... Não entenda Não vai – não estou morrendo свобод beleza Boa noite Boa noite